Fala, porvão! Estava aqui comendo uma pizzazinha e pensando sobre a matéria que saiu no The Rollywood Report sobre o Marvel Studios, sobre o futuro da Marvel porque eles falaram várias coisas e eu vi que tem gente entendendo várias coisas erradas meu irmão é muito simples é sério, eu vi umas interpretações completamente erradas dessa matéria ela fala de reformulação sim fala de estarem pensando no futuro das produções de uma outra forma mas fala isso de uma maneira muito positiva até e eu vou destrinchar um pouco dessa matéria por isso, aguenta aí que Matheus Barros sou eu se você não conhece esse canal, ele se chama YouPlay eu já montei faz algum tempo, era um projeto que acabou virando o canal, teve algumas notificações mas estamos aqui com mais de 100 mil inscritos e quero que vocês continuem fazendo isso crescer dá like, se inscreve, comenta e vamos falar de Marvel agora estou aqui comendo uma pizza diferente, viu? queijo brie, deléia de amora chocolatezinho branco por cima do pessoal da La Forno que me mandou, obrigado pessoal da La Forno bom pra caramba e a borda de chocolate ainda aí me mata hum essa matéria começou assim pra falar realmente das novidades que o The Hollywood Reporter tinha sobre Marvel Studios a gente sabe que o The Hollywood Reporter é um dos principais veículos que tratam desses assuntos um dos que tem credibilidade principalmente porque povo até a Variety que tem credibilidade ainda a gente sabe que já cometeu umas coisas assim que você fica caraca não é possível que eles querem que a gente compre essa historinha, sabe? mandando fofoquinha sobre a Marvel pra tentar pegar onda no hype de hate que a Marvel tem atualmente mas enfim The Hollywood Reporter a gente confia mais do que na maioria dos veículos que tem por aí tá ligado? e o que eles falam é que internamente há realmente conversas a chefia Kevin Feige, meu amigo meu irmão de sangue líder supremo da Marvel ele tá lá à frente dessas coisas obviamente e ele e os outros chefões estão repensando pensando como a estrutura do Marvel Studios está sendo feita pós-ultimato e como ela pode ser aperfeiçoada matéria frisa inclusive que não há aquele clima de derrota meu Deus estamos indo muito mal galera pô, galera o que a gente vai fazer? pô, não é assim na verdade eles estão querendo dar um pé no freio sim tanto que em 2024 a gente só vai ter Wolverine ou Deadpool e Wolverine nos cinemas tem outras produções da Marvel bem legais pra gente ver em streaming tipo o X-Men 97 que tá pra chegar ai, eu vou fazer muito vídeo ai, eu tô muito animado nessa animação animado com a animação mas é e a gente sabe que eles estão fazendo isso porque realmente querem dar uma pausa o Mark Ruffalo deu uma entrevista também esses dias foi ontem até que eu coloquei lá no nosso Instagram quem não segue no Instagram arroba canal e o play todas as redes sociais da gente belezinha quando eu falo da gente é e o play eu, eu posso falar só de mim? posso mas só que eu falo da gente porque engloba vocês meu irmão que me ajuda a fazer as coisas e etc a equipe é pequena mas tem coração e vocês fazem parte dela mas sim o Mark Ruffalo o nosso Hulk falou de uma maneira até meio assim desanimado eu achei o Mark Ruffalo sempre é muito animado sempre é muito positivo o cara é muito legal parece ser muita gente boa toda vez que ele aparece só que ele falou assim os streamings a gente nós como Marvel temos termos passado para o streaming foi empolgante foi legal o universo Marvel poder ter essas outras formas de se trabalhar mas eu acho que a gente perdeu um pouco da magia Mark Ruffalo falando porque a gente tinha aquela magia de 3 anos para lançar um filme da Marvel nesses 3 anos haviam especulações boatos quem vai morrer quem não vai quem vai pegar as joias etc etc hoje em dia a gente não tem mais isso ele acha que perdeu um pouco mas ele tratou isso não culpando a Marvel ele tratou como a tecnologia avançou de tal forma que nós não temos mais como fazer isso ele acha que talvez nem mude porque a era dos streamings chegou e não tem como ir contra isso o público reacostumou a fazer de outra forma tanto que eu falo as vezes a bilheteria não vai alta nos filmes da Marvel em alguns que a gente teve pós-tanos não todos na verdade a maioria a galera faz um ao e mas a maioria foi até no mínimo razoável mas quando chega no streaming povo sempre dá primeiro lugar em visualização filme mais comentado da semana etc 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 até inclusive no geral 2023 todos os streamings juntos o filme mais visto de 2023 foi qual Wakanda Forever todos os streamings Netflix Wakanda Forever foi o filme mais assistido no mundo para vocês verem como não não existe esse negócio de meu Deus a Marvel está acabada tem gente que quer falar não é não é assim não caiam nessa mas enfim o Mark Ruffalo falou isso de uma maneira até nostálgica tipo no meu tempo e ele também agora essa informação não tem muito a ver com o vídeo mas já que eu estou falando do Mark Ruffalo ele também falou sobre a questão do Hulk de ter ou não ter um filme dele ele acha que é mais difícil porque ele acha que o personagem Hulk é muito caro e por isso a Marvel só fez ele aparecer aqui e aparecer ali não é um filme próprio dele só teve um filme próprio em 2008 o que ele fala é que ele é caro eu acho que o Mark Ruffalo está meio equivocado nisso aí mas vocês vão poder falar melhor do que eu a opinião aqui embaixo não deixa de opinar sobre tudo que eu for falando belezinha o importante é que com ou sem desânimo do Mark Ruffalo parece que o Marvel Studios e seus diretores continuam empolgados segundo a matéria do The Hollywood Reporter eles querem fazer coisas incríveis eles falam tipo mas reestruturando repensando algumas coisas vocês sabem nos quadrinhos teve a nova Marvel sempre tem né começou a nova Marvel eles ficam nova Marvel não sei o que a estranhíssima e nova Marvel a excelentíssima eles vão botando esses dois é mais ou menos isso eles querem começar uma nova fase pensando melhor nas suas produções tanto é que está acontecendo um embate interno que eu acho muito improvável não está acontecendo não tem fontes oficiais porque nem Marvel nem Sony Pictures vão falar estamos brigando mesmo internamente pessoal nunca vai acontecer isso eles nunca vão tentar passar uma imagem ruim mas existem boatos bem fortes de que há um embate entre Marvel Studios e Sony sobre como vai ser o Homem-Aranha 4 a Sony querendo que lance logo que ela quer ganhar dinheiro a Sony está desesperada querendo ganhar dinheiro ainda mais depois do lançamento de Madame T que vamos combinar putz grila né Sony você não se ajuda está desesperada por dinheiro porque não se ajuda mas enfim Sony está lá querendo lançar em 2025 o Homem-Aranha 4 e a Marvel querendo adiar um pouco que ela não quer lançar uma coisa em cima da outra eles já tem muita coisa pensada para 2025 dizem até que Blade vai sair de 2025 por conta disso porque se Blade lançasse talvez a Marvel tivesse que lançar 4 filmes em 2025 Capitão América Blade o tal do Homem-Aranha se fosse e qual outro não estou lembrando do outro enfim mas o The World de hipótese é isso que Blade pode sair de 2025 para 2026 porque estão acontecendo esses impasses e também porque eles não querem lançar muitos filmes num ano só mais eles querem parar com isso para dar tempo de respirar se fala até sobre a questão de ah não é que a gente queira parar o que a gente está parando a gente quer fazer as pessoas sentirem saudade foi o que a fonte de saudade do UCM sabe dar tempo deles respirarem lembrar pô nunca mais vi um filme do universo Marvel quando vê opa só no ano que vem tá ligado a galera quer dar esse tempo de respiro e eu acho que é sempre essencial eu adorei eu vibrei quando anunciaram que ia para o streaming mas realmente a quantidade de produções eu vejo todas eu praticamente gosto de todas vejo falhas e sempre falo aqui das falhas sempre falo de todos os conteúdos da Marvel mas eu sempre bati na tecla que precisava ter calma estavam lançando muita coisa de uma vez por conta do sucesso e estavam esquecendo que o público não vai conseguir ver tudo então eu acho uma decisão acertadíssima e acho que a Sony tem que parar com isso a Sony também está brigando com a Marvel pelo que dizem esses boatos para querer fazer por querer dinheiro praticamente todo mundo sabe que é por conta disso por querer muito dinheiro a Sony quer fazer de novo um filme do Homem-Aranha de multiverso continuando praticamente colado sem volta para casa querendo botar Tobey Maguire querendo botar Andrew Garfield no filme ah não ninguém quer aí dizem que o próprio Tom Holland está dizendo Sony não é para a gente fazer isso vamos fazer um filme urbano vamos fazer um filme pé no chão vamos botar talvez o rei do crime aqui como o vilão e outros capangas ao redor dele botar o cabeça de martelo uma coisa mais assim focada mais no aranha nem que apareçam outros heróis porque sempre aparece nos quadrinhos sempre aparece nas animações eles sempre botam outros heróis com aranha é normal a galera que reclama disso é porque nunca leu o quadrinho nunca viu nem sequer a animação do Homem-Aranha porque ele sempre está do lado de um monte de gente aparecer gente não quer dizer que o filme vai ser sobre tal pessoa aí vai aparecer Homem-Formiga que ridículo tem gente reclamando ridículo por que meu amigo se ele aparecer tudo bem ele vai interagir o Homem-Aranha vai continuar sendo o protagonista mas o importante é que ele seja protagonista e que seja pé no chão multiverso pelo amor de Deus e diz que a Marvel apoia o Tom Holland nisso de não ser multiverso só que a Sony está insistindo e eu falei tudo isso aí dessa briga da Sony para falar sobre o calendário então a Marvel está reduzindo esse é o intuito da nova Marvel segundo o próprio The Hollywood Reporter que é confiável como eu disse e que tem uma fonte interna uma pessoa da Marvel falando diretamente com eles provavelmente essa pessoa que falou com eles foi até autorizada pelo Kevin Feige a falar geralmente assim quando é para veículo grande o Kevin Feige vai lá dá uma entrevista para o The Hollywood Reporter fala tudo isso aqui isso aqui que você pode falar é o cara beleza e pronto e finge que não é fonte oficial para virar rumor e a galera comentar acontece muito isso para veículo oficial assim veículo grande galera faz galera faz muito então assim tem isso aí eles estão pensando em trabalhar o próprio Bob Ige o senhor da Disney já falou de trabalhar grandes nomes também da Marvel que é o que é que também provavelmente quarteto a gente viu aí o lançamento do quarteto fez um do elenco do quarteto fez um negócio na internet todo mundo comentando eu fiz vídeo aqui e o vídeo foi até bastante legal a galera gostou foi bem comentado então eu acho que essa nova fase da Marvel está nítido o que está acontecendo o que vai acontecer essa matéria do The Hollywood Reporter ajudou a abrir um pouco a Marvel está lançando selos agora o X-Men 95 é Marvel Animation para deixar esse aqui é Marvel Animation está de lado tem o Spotlight que Echo inaugurou e é um selo mais pé no chão aparentemente mas na verdade o principal intuito do Spotlight quando tem a marca Marvel Spotlight é que aquilo ali não é ligado a grande saga do momento ou seja não é ligado a saga do multiverso são histórias paralelas acontecendo no mesmo período dessa grande saga mas que não vão se ligar a essa grande saga é uma forma apenas de deixar claro para o público o que está acontecendo em cada produção e eu acho muito legal isso então eu acho que a Marvel está se reorganizando dizem também um negócio que é bem complicado falei de Quarteto Fantástico e eu vou entrar por causa disso dizem que eles estão tentando encontrar isso está na cabeça deles está nas pautas que estão sendo discutidas entre os chefões da Marvel querendo saber quem vai ser o novo rosto do Marvel Studios eles se tocaram internamente que precisam ter um novo Robert Downey Jr um novo Chris Evans que para eles são os dois alicerces principais da fase anterior da saga anterior que foram Capitão América e Homem de Ferro os dois para eles são os rostos do UCM do universo Marvel atualmente não no passado eles não estão mais mas ainda são até agora então eles acham que precisam um substituto já foi dito que Capitã Marvel foi pensada para ser não deu muito certo até porque o hate foi muito grande não deixaram ela ser trabalhada não sei se será já tentaram Doutor Estranho já estava nessa onda de hate não tem tanto hate quanto o ator a Capitã Marvel tem injustamente com a atriz mas o Benedict Cumberbatch está lá ninguém sabe se ele vai realmente liderar ou não vai dizem que vem os Filhos da Meia Noite que é aquele grupo sombrio da Marvel um grupo geralmente ligado a coisas paranormais monstros coisas de terror no geral o Doutor Estranho participaria se a gente seguisse a lógica os quadrinhos mas segundo fontes do Daniel RPK o maior fofoqueiro do mundo de Hollywood ele não vai estar porque eles querem só personagens que não estão ligados diretamente aos Vingadores que não são parte do grupo dos Vingadores que já existiu então Doutor Estranho estaria fora mas a gente tem aí Cavaleiro da Lua que provavelmente vai estar nos Filhos da Meia Noite Blade Motoqueiro Fantasma acho muito improvável eles não apresentarem antes então os Filhos da Meia Noite podem demorar um pouquinho então a gente vai ver o Motoqueiro Fantasma em um lugar que a gente nem pensava que ia ver pode ser isso também sei lá vamos esperar aí para ver mas vai acontecer o importante povo é que eles estão pensando dessa forma para mim eu acho que o nome mais certo que eles têm atualmente para ser o novo rosto eu acho que funcionaria acho que vai ter gente que não vai concordar comigo mas eu acho que funcionaria pelo peso do grupo e pelo que ele participará e pelo peso do ator Pedro Pascal Quarteto Fantástico Reed Richard o Senhor Fantástico pode ser o novo rosto da Mara pensa aí hum? hum? não? eu acho que sim até porque que a gente pensar uma Sui Storm do lado dele com uma grande atriz fazendo como a gente sabe que vai ser a Vanessa Kirby bom dá para ser dois rostos bem significativos para isso ainda não? se conseguirem uma forma do Doutor Estranho ainda ser parte disso ok mas tem muita coisa muito rosto aí o pessoal fala do Capitão América foi porque que o Sam Wilson não seria não sei tem gente que fala que por ser um ator negro e realmente existe uma problemática em cima disso mas eu não sei se eles vão conseguir porque acaba essa questão de substituição é totalmente tirado dos quadrinhos o Capitão América seu Sam Wilson a gente sabe não tem problema nenhum com isso o problema é o grande público achar não estou querendo inventar tem gente que nem conhece dos quadrinhos eu não sei quem é que vai ser esse novo rosto falando em novo rosto outra coisa que é dita nessa matéria e é bem importante é que o Kang o conquistador poderá ser botado de escanteio eu acho muito pai se a maior fizer isso eu não acredito totalmente que elas vão que eles vão esquecer o Kang sabe porque fazer isso no meio de uma saga é prejudicar em várias coisas a narrativa que mesmo confusa está acontecendo e colocar por exemplo um Doutor Destino como o principal vilão agora vão cortar o desenvolvimento do Doutor Destino bastante ao meu ver a não ser que ele não morra no fim da saga mas eu acho estranho estranho demais colocar ele como um personagem tão importante como um substituto sabe sai o titular entra lá o substituto eu não gostaria que fosse gostaria que realmente fizessem o recast tem vários nomes aí sendo ventilados para viver o Kang o pessoal fala sobre isso e dentro da Marvel eu não sei como é que está sendo tratado mas dizem que realmente vai haver isso nessa matéria e que o nome do próximo filme dos Vingadores o Vingadores Dinastia Kang será mudado não vai ser mais Dinastia Kang exatamente para deixar o Kang mais de lado acho um erro acho que ninguém do grande público vai falar meu Deus estão fazendo um filme para o Jonathan Medeus aquele cara que foi acusado não é mais acusação aquele cara que foi condenado por agressão e assédio o Jonathan Medeus tinha que ser retirado não tem jeito o cara cometeu crime está pagando na justiça por isso agora não poder fazer um recast disso por que não por que não pode botar um outro ator aí alguém que queira uma chance inamável porque tem que ter culhão para aceitar o papel porque você vai pegar um legado esquisito mas é um grande personagem é um grande vilão que dá sim para melhorar e não dá para eles esquecerem completamente a Marvel não vai ser burra de fingir que não aconteceu a cena após crédito de Quantum Man tinha gente falando no Twitter nas redes sociais não eles vão ignorar é óbvio que não meu povo se eles ignorarem qualquer coisa que aconteceu por mais que eles estejam num momento de reestruturação ignorar qualquer coisa é a mesma coisa deles destruírem tudo que construíram sem ignorar nada ao longo desses quase 15 anos aí né putz não vão fazer isso podem diminuir a participação do Ken mas o recast é inevitável como diria meu amigo Thanos vocês não acham não? diz aí o que que vocês acham dá like no vídeo se inscreve vou continuar comendo essa pizza do lá forno que tá muito boa de framboesa de chocolate branco e queijo brim meu Deus mais um vídeo pra contra viu povão queijo